O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o almoço de hoje e vou estar fazendo para vocês também a misturinha milagrosa, vocês vão amar, deixa as roupas super limpinhas, tanto as coloridas quanto as roupas brancas, fica muito branca. Vocês vão acompanhando aí que vocês vão amar, tá bom? E qualquer coisa você deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Hoje vamos fazer um almoço simples, aqui já tem aquele temperinho de alho meu, que eu já mostrei aqui no canal, e banha, né? Vou estar fazendo o arroz, aqui é o temperinho do feijão, já cozinhei a beterrada para fazer uma saladinha só descascar, né? Aqui é a carne que eu vou estar fazendo com verduras. O feijão é a mesma coisa, a única coisa diferente que eu coloquei aqui foi aquele tempero que chama pega-marido, ele é uma delícia, viu? O feijão, o feijão que eu já cozinhei, já deixo na... deixo no frito, né? Já cozido. Vou cozinhar ele com linguiça, bacon, porque esse temperinho fica uma delícia, viu? Fazer o tempero da carne agora. Você sabia que a casca da cebola é um santo remédio para a infecção urinária? Meu marido deu a infecção urinária e tomou um monte de medicação e nada de melhorar. E eu acabei pesquisando e vi que a casca da cebola... Aí eu fiz para ele à noite, ele tomou uma xícara cheia. Quando foi no outro dia, já estava bem melhor. Aí tomou mais um dia e pronto, melhorou. Medicação natural é ótima, né? A criança está saindo de sujo, porque esse horário é um barulho. A carinha cozida com legumes. No tempo meio frio é uma delícia, né? Para temperar a carne. Aí a banha eu coloco assim, ó. Aí eu uso o temperinho que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Coloquei o colorau. Agora eu vou esperar o tempero passar aqui para colocar água. Está bonito. O cheiro está maravilhoso. Se desse para vocês sentirem como está o cheiro. Está muito bom. Baixar o fogo do arroz. Olha isso. Hum, que cheiro maravilhoso. Agora eu vou colocar a água, né? Vou para cozinhar um pouco. Depois eu vou colocar as verduras. Ficar o brócolis que eu vou colocar para cozinhar separado para poder pôr no arroz. Depois eu coloco um pouco de manteiga de garrafa. Depois que ele estiver cozido, eu escorro. E coloco um pouco de manteiga de garrafa. Ficar uma manchinha, chequei. Gosto de... A manchinha é gostoso. Picadinha. Fazer o picadinho. Quanto para colocar na carne. Eu gosto de estar no frijão. Às vezes eu coloco. A minha comida é nos dias frios, né? Hoje não está frio, mas está... Estão nublado. Não está quente, né? Depois do almoço. Eu morava na... Na Bahia. Aqui tinha uns montes na... Na roça. Aqui você tem que comprar tudo. E paga caro. Lera de graça. E não dava valor, né? Na cidade grande... Você tem que comprar. Muitas vezes nem pega bonitinho do ar. Você pega no pé, né? O passarinho hoje está competindo comigo. Eu resolvi gravar. E se começa a cantar. Bom, depois é só colocar na... Na carne. Se estiver quase cozida, eu coloco dentro. Agora vamos descascar aqui a... A beterraba, né? Para fazer salada. Tem uma coisa que eu não aprendi a escolher ainda. Essa é a beterraba para comprar. Essas doses também de salada aqui da beterraba. Cozida. Qualquer tipo de verdura, legumes, eu gosto. Às vezes eu faço ela cozida. Às vezes eu faço ela... Ela crua, né? Aí eu ralo. Se estiver ferrada, cenoura. Aí às vezes eu faço cozida. E a vitamina dela está... A mela crua é melhor, né? E essa casca aqui. Para colocar nas plantas. Isso aí vem de adubo, né? Já está lavadinho, né? Agora é só esperar para poder... Terminar tudo para temperar. O que já está cozido vai escorrer. Deixa eu abrir a mola. Está para colocar a verdura agora. Esperar cozinhar agora. Amor. aqui é assim minha irmã quando vem pra cá enquanto eu vou fazendo almoço ela vai limpando a casa e uma vai ajudando a outra aqui em casa todo mundo ama esse arroz vou colocar a manteiga de garrafa agora aí aqui eu coloquei um pouco de cebola e um pouquinho só de tempero de alho e os pássaros estão competindo comigo é começar a gravar eles para cantar que só deu já dourou a cebola aqui eu tenho o pimentão vermelho, amarelo, verde e o brócolis aí aqui eu coloco só uma pitadinha de sky e coloco o arroz aqui dentro fica uma delícia, fica divina façam para vocês experimentar é uma maravilha já mexi já misturei eles aqui prontinho tá prontinho as verduras já cozinhou mas tá um cheiro maravilhoso chega a estar salivando minha boca chega a estar enchendo de água feijão arroz tudo prontinho já tem saladinha de alface com tomate beterraba agora é só almoçar almoço pronto servidos saladinha de beterraba almoço e alface vamos almoço vou estar mostrando para vocês aqui agora como que eu deixo o meu bombrilho que eu acho prático né eu vou precisar de uma tesoura e uma tapoé eu mesmo vou colocar num pote de margarina né de essa daqui quanto que é essa aqui é de um quilo aí eu vou cortando e colocando aqui gosto de coisa prática aí vocês pegam o pacote de bombril vocês abrem né e esse daqui aí você vai cortando em três partes uma tesoura que fica bem mais prática vai juntando aqui e já vai colocando aqui pode cortar de duas desbuxa para poder andar mais rápido só que fica mais difícil para poder cortar e vou guardando tudo arrumadinho aqui dentro porque se você pega a bucha inteira o que acontece? vai, tá vivo, tá caindo tudo porque geralmente a gente pega a bucha e a gente puxa assim né aí muitas vezes você está com a mão molhada quando você vai pegar esse daqui já está então eu gosto de ir cortando fica também os iguais e já vai guardando aqui e aí você vai lavando a louça e você já vai e pega o pedacinho já cortado né é mais prático e vai organizando vai ficando tudo organizado e você guarda numa gaveta no seu armário e já fica tudo prático organizado em três minutos que já cortou tudo ó tá tudo cortadinho tudo bonitinho aí você tanca pronto coloca no seu armário fica prático né pra você estar causando vocês perceberam que eu já estou com minha blusa de frio né porque aqui o tempo já mudou já está frio vou estar mostrando pra vocês aqui uma misturinha que eu sempre faço aqui em casa né que é como deixar suas roupas mais brancas pra estar deixando o seu pano de chão mais limpo você vai estar precisando de uma uma vasilha né uma tapaué ou uma bacia o bom seria se tivesse uma bacia né que tem mais espaço um ralador aí você vai estar precisando de sabão em pedra do azul aí esse daqui é o sabão de esse aqui é o sabão de coco né eu vou estar acrescentando esse aqui mas não se vocês não quiser não tem necessidade não tem importância marca né e vocês vão estar precisando de um vênish esse aqui está solto por quê? porque ele vem em duas barras aqui né ele vem em duas barras tá vendo? e eu já usei uma aí só ficou mais uma então você vai precisar sabão em vênish ou sabão de coco em barra e três barras de sabão eu gosto do azul se você não tiver do azul você pode usar desse aqui da outra vez que eu fiz ó eu coloquei esse aqui esse aqui tá vendo? é esse aqui que eu usei que eu não tinha do azul só que eu gosto de usar mais o azul então seria três barras de sabão do azul uma de coco e uma de vênish e vamos estar ralando pra fazer a misturinha você pega o ralador e vai passando você vai ralando né e de preferência que vocês coloquem em um um atapaué ou num pote assim como esse aqui porque se você deixar ele aberto ele resseca né e se resseca aí fica ruim ele demora mais pra poder dissolver eu vou ralando aqui e vou tá mostrando pra vocês a sequência já ralei toda as pedras de sabão né agora vamos misturar aqui eu troquei até de de vasilha porque aquela era muito pequena né vou misturar aqui pra colocar num pote daqui chama misturinha mágica e vocês podem fazer depois vocês me falam o que vocês acharam e pra quem tem tanquinho melhor ainda né pra quem não tem tanquinho tem máquina eu não tenho tanquinho tem a sua máquina né eu uso na eu ponho na máquina e se você for por pano de prato meia aí vocês põem um pouco na na água né e joga um pouco de água quente e deixa de molho de um dia pro outro pra vocês ver como as roupas brancas de vocês vão ficar mas pode usar na máquina não tem problema nenhum agora vamos pôr no pote agora nós vamos encher nosso pote tem esse restinho aqui do outro sabão vou aproveitar e vou colocar aqui também misturar né mas lembrando vocês não deixa destampado coloco uma vasilha com tampa pra ele não ficar ressecado porque ele é bem macio então se vocês deixarem num lugar sem tampa vai acontecer que ele vai ficar ressecado aí vai demorar mais ainda pra poder dissolver né gente bastante pronto nossa misturinha milagrosa tá pronta esses aqui vou lavar com água quente e vinagre pra tirar o cheiro aí vocês tampam meu potinho esquecendo minha medida que não tiver medida pode pegar com a mão mesmo né olha o tanto e é grande o vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês o almoço de hoje e vou estar fazendo pra vocês também a misturinha milagrosa vocês vão amar deixa as roupas super limpinhas tanto as coloridas quanto as roupas branca fica muito branca vocês vão acompanhando aí que vocês vão amar tá bom e qualquer coisa você deixa aqui nos comentários se vocês gostou tá bom